E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu tenho aqui a coleção completa de brindes do Sonic do Burger King. E na verdade, esta coleção é do Bebeco. Fala aí Bebeco, beleza? Beleza! O que a gente vai ver aqui hoje, Bebeco? Vamos ver os bonecos do Sonic do Burger King. Vamos lá, nós temos aqui a coleção completa com seis miniaturas de Sonic the Hedgehog que deram aqui de brinde nos meses de julho, agosto aqui de 2024. E bom, pra quem que a gente começa a vender aqui primeiro, Bebeco? O mais feio. Que é o Robotnik, o mais feio. Então vamos ver aqui, ó. Aqui ó, tá escrito o Dr. Eggman aqui no saquinho dele. Eu quero chamar de Robotnik. Vamos ver aqui então. Ó, as peças elas são até que maciças aqui, mas tem algumas partes que elas são... Não sei, é um plástico meio diferente, ó. Porque eu achei que ele ia ser mais macio, mas eles tem ó, um parafusinho aqui, ó. Então aqui ó, Sega, Burger King. Olha esse detalhe aqui, ó. Pintura aqui, ó, tem... Aqui é esculpido. É melhor do que os do McDonald's. Sim, bem melhor, ó. Aqui é esculpido e tem a pintura, ó. O óculos aqui atrás. Olha aqui, ó. O detalhe nas botas, aqui na luva. Olha o detalhe aqui nos óculos dele. O do McDonald's tá mó ruizão esse daí, tá mó da hora. Bem bonitinho aqui o Robotnik. E o próximo, bebê, qual que vai ser? Ele é gordão, ele é gordão. Ah, eu queria... Não, vai ser... Vai ser a... Ah, você quer que eu abra a Amy, então? Vamos ver aqui como é que ela está. Olha aí, ó, bonitinho. Cara, eu acho que esses desenhos aqui, eles pegaram do desenho do Sonic X, que eu assisti até no... Quando passava na TV, era bem legal esse desenho, porque eles não estão exatamente com o design aqui dos bonequinhos, né? Mas eles não mexem em nada, né? Pelo menos nenhum mexe em nada até agora. Mano, você acha que o Robotnik, ele afunda ou boia? Eu acho que ele... Eu acho que boia. Eu acho que boia. Eu acho que boia. Bom, então aqui nós temos a Amy. Ela tem aqui, ó, esse topetinho. Até que os olhinhos estão bem bonitinhos, ó. A pintura aqui. Só que janela acho que não tá tão caprichada aqui, igual nos outros, ó. Aqui tem um arquinho dela que eu não me lembro de ser exatamente da mesma cor do cabelo, né? Então, ou esqueceram de pintar ali, ou comeram bola mesmo. Ela é mó cabeçuda, véi, ó. É mó cabeçuda. Posso mostrar o Knuckles aqui agora? Ela é... O tamanho da cabeça dela é o tamanho da barriga do Robotnik, véi. Não. Olha. Ah, não sei, não. É muito cabeçuda. É, mas ele tem que ser maior mesmo, né? Bom, aqui temos o Knuckles, então. E aqui o bonequinho dele. Olha que cabeçuda. Ah, eu acho que ele é o mais legal até agora, hein, mano? Nossa, o olho dele tá muito louco. Nossa, e essa pintura aqui, amarela aqui? Tá estranha, né? O amarelo invadindo a meia verde ali. Parece até um adesivo, né? Mas é... É, pintura. É pintado aqui. Bom, tem os detalhezinhos aqui do... Da mãozinha. Do tênis dele. Aquela mãozinha de soco que ele tem. Aqui as suas madeixas, né? Mas a carinha dele eu acho que é a mais legal até agora. Olha aqui, ó. Tá bonitinho, né? Qual que você achou mais legal até agora? O que eu achei mais legal foi o Knuckles. O Knuckles. Então vamos ver aqui o Tails. Cara, tenho quase certeza que esses desenhos são do Sonic X, mano. Olha aqui o Tails, mano. Eita, a cara dele tá meio chapada. Ela... A mão dele e a cauda são uma coisa só. Mas tá aqui, ó. O sapatinho, a carinha dele com os olhos mais claros, né? Tipo, e a tinta tem a diferente. Aqui é fosco, aqui é brilhoso, é da hora. É, né? Aqui você diz do olho e da barriga? É. Tem essa diferença. Então, a partezinha de trás... É. Até que tá tudo pintadinho, bonitinho. Não tem muita coisa que errar também, né? Eu gosto do Sonic. Ah, você quer deixar o Shadow por último, é? Vamos lá. O Sonic do Red Hog. Olha aqui, ó. Mano, o Sonic, ele tá ficando calmo. Que isso? Olha. É calmo. Doze enqueradas... Nossa senhora. Ele vai perder o... Por que será que ele tem dois... É... Dois parafusos, né? É porque ele é muito cabeçudo. Aqui tá escrito na parte de baixo, né, ó. Ah, tem uma marca aqui, ó. Banco. Banco? Ah, será que é a marca que foi dessas miniaturas aqui? Mas é o do Brasil? Mas sim. Bom, e o Sonic tá aqui numa posezinha meio correndo. Só que eu achei meio estranho aqui. Olha isso, o nariz dele é muito pequenininho, né? Tinha que ser mais parecido assim com o Knuckles, né? Tinha que ter uma pontinha pelo menos pra frente. Mano. Porque é uma característica, né, do Sonic aqui, ó. A gente vê o narizinho dele, né? O narizão. Cadê? Você consegue pegar aquele meu outro Sonic ali? Não, não consegue. Pera aí. Olha aqui o Sonicinho que eu tenho, ó. Tá vendo o narizinho dele? Olha, é diferente. Tinha que ser assim, né? É bem grande. Ah, e aqui, ó. Não pintaram a coisinha amarela aqui que tem na bota dele. Mas tá bonitinho. Os olhos verdes aqui, né? Esse aqui, então, ele é mais parecido com o Sonicão, né? Esse aqui é o Sonicinho e aquele ali é o Sonicão. Então, caso você queira ver esse Sonic aqui, ó. Vou deixar passando no encard. No fim do vídeo eu mostro também. Agora eu abro o último, eu abro. Bom, então, temos aqui o último que é o Shadow, do Red Dog. Vamos ver aqui, então, como que tá esse bonequinho do Shadow. Caralho. As costas aqui é parecido com o Sonic, né? Nossa, essas coisas dele é muito da hora. Ele tem um contraste de cores bem legais, né? Nossa, veio meio falhado o olho. O olho? Ah, aqui em cima, né? Aqui em cima tem uma falhazinha de pintura. Mas, tirando isso, realmente tá bem bonito aqui, ó. O Shadow, os anéisinhos aqui nas mãos, nos pés. O sapatinho dele também, todo pintadinho aí, bonitinho, ó. Peluja aqui no peito. Tá bem legal. Vamos ver aqui em comparação dele com o Sonic. É, mano, eu acho que o Shadow realmente é o mais bacana aí dessa coleção. E você, Bebeco? Mano, assim, em questão de... Faz o zoom. Em questão de... Ah, mas eu tava olhando aqui uma coisa no... Aqui, ó. O anel, ele fica entre a luva dele, né? Então, eu acho que esqueceram de pintar aqui, ó. Essa partezinha tinha que ser branca também, né? Mas, mas acho que é... São poucos erros de pintura até. Ah, como você tava falando aí? Eu, assim, em questão de... De bonitinho, assim, o que tá com acabamento melhor, eu acho que é o Knuckles, tá ligado? Porque, ó, ele não tem nenhuma falinha, assim, a não ser uma coisinha mais estranha. Mas, assim, a cara dele tá muito da hora. A pintura tá legal. O Robotnik também, ó, a pintura dele tá muito da hora. É, o Robotnik até que impressionou. Dá até pra deixar ele, ó, junto aqui com o Sonic, ó. Até que fica bacana deixar os dois, né? Porque ele não é tão cabeçudo igual os outros, né? Esses aqui, eles estão bem estilizados, mas o Robotnik até que não. Mas, se eu for falar a verdade, que eu gostei mais do Knuckles, eu vou tá mentindo. Porque o que eu gostei mais foi o Shadow aí, o Shadow tá muito da hora. É, realmente, eu acho que é o bonequinho mais legal, ele já tem um design bacana, né? Tem uma mão aberta pra segurar alguma coisa aqui. Então, ele já tem um design bacana e umas cores legais, né? Então, como não acertaram muito aqui no Sonic... Eu não sei porquê, a cara dele tá mais legal que a do Sonic. E ele tá com o narizinho, assim, meio parecido com ele, né? Mas... O Shadow tá mais parecido com o Sonic do que o Sonic. Mas é isso, eu acho que... Olha o que eu reparei, olha o que eu reparei. Bérico! Que isso? Olha o braço dela aqui. Nossa senha. Mas, no geral, é uma coleçãozinha bacana. Eu acho que fizeram uma coleção legal aí pra quem quer colecionar mesmo do que brincar, né? Que o intuito, o público-alvo dessas coleções aqui, claro que são crianças, né? Mas, eu acho que pra quem é fã do Sonic, vale a pena aí pegar, assim, essa coleção pra deixar aí guardado, pra expor aí, colocar junto com os jogos que vai ficar legal. Mas eu posso falar uma coisa? Eu acho que tem mais adulto que tem essa coleção completa do que criança. É, eu não duvido, não. A pintura que eu acho que daria aqui um 7 de 10, ela é boa, assim, tem alguns pequenos detalhes que são meio esquisitinhos, mas, no geral, eu acho que é uma coleçãozinha bacana, 6 itens aí, os personagens principais do Sonic. Eu sempre prefiro quando são personagens mais assim, né? Não muito estilizados, cabeçudinhos ou que fazem alguma coisa, né? Que atiram, que sempre ficam os moldes zoados. Esse aí até que tá ok, mas, no geral, acho que valeu a pena, assim, e você, Bibi? O molde, apesar de estar um pouco estilizado assim, se não levar em consideração, eu acho que tá até bem legal. É isso aí. E aí, você curtiu essa coleção? Já tinha visto que tinha pra vender? Já foi atrás? Já pegou os seus? Deixa aqui nos comentários. E claro que, dependendo da época que você tá vendo o vídeo, já não tem mais a venda nos restaurantes, mas você pode encontrar na internet, né? Em OLX, no Facebook, deve ter alguém aí botando pra vender. Só cuidado, não vai pagar preço de colecionável caro, porque isso aqui, ainda assim, é um brinde de fast food. E você gosta de brindes de fast food? Quer ver mais aqui, quer ver coleção de Avatar, coleção do Naruto, Dragon Ball Super? Ó, tem uma playlist aqui, só com esses brindes aí, vale a pena ver. E eu já vou deixar aqui mais quatro sugestões pra você escolher, beleza? E, rapaziada, vou falar mais um negócio aqui pra vocês. Escreva aí nos comentários aí embaixo qual é o boneco preferido aqui de vocês. E se ele não tiver aqui, o boneco que você gosta, escreve aí nos comentários. Então, ó, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal, vídeos novos a cada três dias por aqui. E claro, novamente, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa, um grande abraço e... Falou! Até mais! Até mais! Olha o Shadowzão brabo! Uh! E aí, galera? E aí, galera? Para! E aí, galera? Beleza? Eu sou o Danet Van. Ele é gordão, hein? Eu assisti Sonic X. Eu sou o Danet Van. E do... No... Mas eu posso falar a verdade? Eita, pega! Rapaziada, a câmera foi de raça e... Bom, e claro, se você... Errou? Acertou. Não acertou.